Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no Palácio do Pranalto, olha que honra, estamos aqui mais uma vez aqui com o nosso ministro Márcio Macedo aqui, nos atendendo em nome do nosso presidente Lula, nesse dia importantíssimo que é o dia mundial dos catadores e catadoras aí, e ele vai mandar um recado aí que é para todos os catadores do Brasil e da América Latina, né ministro? Olá pessoal, hoje é dia de comemorar os catadores e catadoras, nós acabamos de sair de um recente anúncio do presidente Lula, a reedição do programa para catadores, agora a gente trabalhar para isso virar uma realidade, porque essa é uma atividade muito importante para a preservação ambiental e para a geração de emprego, de renda de uma categoria tão importante para o nosso país, então nós estamos juntos aqui a casa de vocês também, vivos catadores de materiais recicláveis do Brasil. E vivos catadores e vivas as catadoras, aqui está o Movimento Nacional dos Catadores, Unicatadores e ANCAT presente aqui com o fortalecimento.